Olá, meus caros amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas, tio Spook aqui novamente para continuarmos a nossa análise, então leia se esta é a segunda parte de algo, tem a primeira parte desse túnel Inunaki, ou o cão que chora, ou o cão que uiva, como diria a nossa queridíssima Camila Pitanga elucidando no japonês, coisa que nós não entendemos aqui no Brasil, mas Camilosa traz aí o nosso conteúdo, traz um conteúdo muito, muito, muito bom, e quem quer saber sobre o Japão, sobre viver no Japão e tudo mais, a Camila é um canal muito interessante para se explorar esse tipo de conhecimento, tá? Eu vou analisar a entrada no túnel, o cão que chora, o cão que uiva, devia ser o cão que foge, vou te falar, viu? E provavelmente a Camila vai assistir essa análise, e aí sim nós vamos ter ali o porquê, Camila, você não deve acessar este túnel ou entrar no túnel. Claramente, eu não tenho nada a ver com a sua vida, da mesma maneira que eu não tenho a ver com a vida de ninguém, mas segue um conselho de uma pessoa aqui que sabe sobre o mundo espiritual, já estudei muito, são 25 anos de estudo sobre espiritualidade para mais, além obviamente de 15 anos somente sobre técnicas de terapia alternativa capazes de realmente ajudar pessoas dentro dos seus critérios de enfermidades e a retirada desses seres que nós vamos ver agora. E lá vamos nós, como diria, os desenhos da Hanna-Barbera. Vamos lá. A gente tem que separar o que é lenda, o que é real, o que realmente afeta um ser humano dentro dos critérios que são apresentados. Muita coisa é dita como, ah, vamos afugentar as pessoas, então vamos criar histórias. Algumas histórias são muito boas, outras histórias você fala, não, mas beleza, eu vou ficar aqui e não vou entrar não. Esse túnel, só na porta a gente já percebe que o que está atrelado, ele não é uma história. Esse rapaz, que eu não sei quem é, um tolo, porque por mais que a gente não acredite em algo, respeita. Se você tem um lugar onde aconteceu uma dita atrocidade, meu, não vai lá. Fica onde tu tá, vai assistir o Nefrisks, vai ligar ali, vai ver o seu Popcorn Time, sei lá, vai jogar squash, vai jogar peteca na praia, vai brincar com seu cachorro, vai comer cocô, mas não vá no lugar que as pessoas falam. Não vá, querido. Não acredita, mas não provoca. Mas o infeliz foi. Cara, assim, olhando toda essa imagem, como se fosse uma foto, plau, batia a foto. Algo saiu junto com ele. E aí acho que deve ter muita gente se arrepiando agora, deve ter muita gente ali descabelada já, morrendo de medo. E é pra ficar, nesse caso é. Tá aqui, ó. Exatamente nesse canto. É uma mulher. Ela faleceu, sim, nas redondezas desse túnel. Ela está presa a, vamos dizer assim, a algo relacionado a essa história. Quando a gente falece, e novamente é importante as pessoas entenderem, é um momento realmente especial na sua vida. O nascimento é um momento especial, mas a morte também é. porque você vai estar se desconectando de tudo aquilo que você fez, teve, possuiu, ou foi, ao longo de sua jornada, na Terra. Como uma forma de agradecimento por tudo aquilo. Mesmo que ruim. É aquela coisa, como diria o Roberto Carlos, né? Mesmo emoções ruins, mas são emoções que eu vivi. Faz parte de um aprendizado, tudo aquilo que a gente passa ao longo da nossa existência. A gente aprende a sorrir, mas a gente aprende a chorar. A gente aprende a ser feliz, mas a gente aprende o que é a tristeza. A gente aprende a comer a mais deliciosa pizza. Mas a gente, em alguns momentos, também aprende ao que é não ter nada para comer. A vida é uma grande montanha russa de emoções e de pensamentos. Principalmente pensamentos. A gente tem pensamentos destrutivos 24 horas. Eu amo, eu odeio. Eu quero, eu não quero mais. Não quero fazer nada, agora estou extremamente produtivo. Me deixem em paz ou eu preciso agora de meus amigos. A mente humana é sensacional. É sensacional. Nós vivemos numa inconstância de emoções e pensamentos. E quem apanha é o corpo. E aí, no momento em que nós morremos, algumas pessoas, obviamente, em sua maioria, acabam permanecendo aqui presos a uma emoção, a um pensamento, a uma matéria, a algo que realmente crie um alicerce. Algumas pessoas que morrem em situações ruins permanecem inquietas. E aqui a gente tem uma mulher que passou por muitas situações ruins em sua vida e hoje encontra-se em um estágio de fúria, raiva e querendo justiça. O problema é que esse tipo de pessoa ela possui uma energia tão ruim, mas tão ruim, que ao chegar perto de qualquer ser humano, esse ser humano provavelmente irá mudar na sua forma de agir, de pensar, de ser. Irá afetar todos ao seu redor só pela presença desta figura. Ela está aqui, ela tem uma característica de animal, ela traz traços bem animalescos. Então, para aqueles que assistiram Lights Out, é exatamente a Diana do Lights Out. É esta mulher. Ela está exatamente aqui. Tá? Ela é agressiva e dá para sentir a energia dela à distância. E o nosso queridíssimo amigo, que não tem a sua sensibilidade, não tem capacidade, não tem nem nada desenvolvido, simplesmente resolve enfrentar o desconhecido. Cara, é a mesma coisa que você pular numa piscina de tubarão e achar que está nadando entre amigos. Para quê? Se você não tem uma habilidade desenvolvida capaz de interpretar essas energias, não vá, não faça. Ela vai acompanhá-lo. Ela vai segui-lo. E tem que invadir a propriedade. Olha lá. Ah, eu vou pular o muro porque eu sou marginal. Eu sou malandro. Olha lá. Olha lá. É nós que manda. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Parabéns. Parabéns. Olha o cara aqui, ó. Esse aqui é um indigente que faleceu. É um indigente. É um indigente. Faleceu. Aqui, ó. Esse aqui é um indigente. Morador de rua. Cara, tem muita história esse túnel e é verdade. É verdade. Agora, tem que ver se realmente a história do manicômio bate. Porque a quantidade de pessoas que estão aí... Imagina o seguinte. Aí eu não sei, cara. Tem que perguntar realmente para as pessoas que moram no Japão. Até a Camila, de repente, ela pode responder isso. Porque, assim, existem pessoas que fogem muito da sua realidade do Japão. Então, às vezes, o cara entra... O cara tem muitos problemas. Os caras têm muito problema. Muito problema emocional, mental. O cara não sabe lidar com a situação. Às vezes, o cara larga tudo e se enfia no meio do mato. Aí o cara vira indigente. O cara realmente vai morar ali na marginalidade. O cara, sabe, ele dá uma surtada. E aí ele acaba falecendo numa dessa. Ou acaba sendo morto por alguém. Tá? É como se o túnel concentrasse uma grande energia advinda das pessoas que faleceram ao redor. Outros que faleceram aí dentro. Tem gente que morreu aí dentro? Tem. Mas também tem gente que morreu ao redor e meio que utiliza o túnel ali como uma forma de se proteger. Ou tentar entender o que aconteceu com eles em vida. É uma forma de você se ocultar. Vamos lá. Eles se relacionam entre eles? Não. Eles conseguem perceber a sua existência entre eles, sim. Mas eles não se comunicam. Existe só contato visual entre eles. Mais nada. Não existe tipo, e aí mano, beleza? Beleza. Vamos jogar um truco aí? Bota aí na mesa e vamos pro carteado. Não. Não existe isso. Mas existe sim a energia desses seres ao redor. Eles estão aqui, estão observando esse cara. Eles podem fazer mal a ele? Não. A única que pode fazer mal é que tá lá fora, que é aquela mulher. Aqui, mais pra dentro, ele vai se deparar com alguns seres mais tenebrosos. Aí sim, são criaturas, são obsessores que têm a possibilidade de fazer um estrago. Esses aqui são espíritos, sim, de pessoas que faleceram e que ficam só observando. Eles não vão nem interagir com esse cara, tá? Eles não têm o menor interesse sobre a energia dele. Quem tem interesse? É a mulher que tá lá fora e possivelmente outros seres que estão aqui, tá? Outra coisa interessante é, existe um obsessor específico aqui que é de energia mental. E ele é sim um obsessor encontrado em manicômios ou em lugares onde as pessoas têm surtos mentais. Então, se realmente a história que a Camila contou a respeito do manicômio bater, ou seja, é real e as pessoas se esconderam aí perto na cidade e o túnel tem a conexão com essa cidade, sei lá, foi isso que eu entendi, existe sim uma energia mental nesse túnel que relata o manicômio, que tem uma associação com o manicômio, tá? Então, o que acontece? Pode ter tido aquela fuga, essas pessoas podem ter se escondido aí ou na montanha e tudo mais e ter ainda resíduo dessa energia aqui. Aqui tem sim uma energia mental. Essa energia mental que tá aqui remete sim às pessoas que têm problemas mentais, distúrbios mentais. Amigão, eu não vou te deixar desejar sorte. Você tá invadindo um túnel, eu quero que realmente você aprenda a não fazer mais isso. wish me luck, eu não vou te desejar sorte. Eu quero que você aprenda a não fazer o que você fez. Tá aqui um. Aqui tem uma mulher, jovem, 26 anos. Aqui tem um cara de idade já. Dá pra perceber, o rosto dele já é de idade. A menina tá aqui, ó. 26 anos. O rosto dele já é de idade. O rosto dele já é de idade. está aqui. Ele é um obsessor de energia mental. Está aqui do lado. Está aqui do lado. Olha o som, que coisa curiosa. Se é isso mesmo, o som do túnel, né? Olha o som. Vamos lá, velho. Anda por aí. Quero ver. Aqui. Tem um aqui. Esse aqui é de drogas. A gente tem dois obsessores aqui que são bem chatinhos. A gente tem um aqui. Esse daqui ele carrega depressão. Muita depressão. Ele é facilmente se conectado na região do estômago de um indivíduo e garganta. Ele vai pegar estômago e garganta e ele vai fazer com que uma pessoa sinta realmente angústias. Ele está aqui, ó. Era uma pessoa que faleceu. Sofria muito muito trauma por um trauma emocional, muita depressão, muitas realmente decepções. O cara está aqui. Ele se matou. Esse cara se matou. Ele se matou. Esse daqui que está aqui, ele é bem mais complicado e ele chega muito a ser par daquela mulher que está lá fora. Por quê? Aquela mulher ela é muito mais agressiva, muito mais raivosa. Este daqui é de drogas. Mas os dois têm pesos muito semelhantes. Este daqui é um obsessor de vícios. Muitas drogas. Ele, de novo, era uma pessoa usuária de drogas. Acabou falecendo por uma overdose. E ele, a última consciência dele é a utilização de drogas. o prazer das drogas, a válvula de escape que é uma droga. Ele se torna um obsessor do mundo. Se conecta às pessoas, principalmente pessoas que utilizam dessas substâncias. Ele se alimenta por duas formas. Se conectando às pessoas, ele se alimenta pela energia da droga, pelo prazer que a droga proporciona à pessoa que está conectada e ao cheiro que essa pessoa emana. Por isso que a maioria desses obsessores de drogas e vícios, eles têm um cheiro extremamente forte e quando você entra em um ambiente desse tipo, você consegue perceber odores, coisas que você fala cara, que cheiro é esse? É um cheiro de lodo, viscoso. É um cheiro bem complicado. Assim que você olha e você fala, cara, alguém fez meleca aqui, né? Porque é forte. Está aqui desse lado. está aqui, olha. Cara, para entrar nesse túnel, na boa, tinha que levar todas essas almas, tirar tudo isso daí, tinha que limpar esse lugar. E aí, mais para frente tem o quê? Olha, está aqui. não tem uma luz, literalmente, só tem uma luz no final do túnel. ele está falando que escutam o voz de criança. Não dá, cara, você está gravando com uma TechPix, não vai dar para ver direito o que tem nas paredes. ou seja, e aí, ela tem O que eu já ouviu é que Inanaki era uma cidade que está completamente construída agora. Tem mais um ali, tem mais um aqui, e eu sujando todo o meu monitor. E ele está contando histórias, de novo. Histórias muito parecidas com o que a Camila contou. Tem um último aqui, e ele está aqui, desse lado direito. E eu sujei todo o meu monitor. Vamos brincar de eco aí dentro, enquanto os obsessores se conectam a mim? Oh, que legal! Cara, gravar um EVP aqui dentro deve ser espetacular. Eu juro, colocar o gravador digital aí e deixar a noite toda, eu acho que pegaria cada som espetacular. Você está ferrado, cara. Você vai levar um monte de obsessores para a tua casa, mas um monte. Você vai levar no mínimo dois. No mínimo dois. Eu já sei quem vão se conectar a você. Já sei quem vai embora contigo. É... E agora, filhoto? Vai ter que voltar. Corre com o tia na casa da tia, velho. Olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tem uns dez caras aí dentro. Sendo que dois são realmente de se tirar o chapéu. Olha, daqueles que eu pararia para ver. O resto, não. Mas esses dois obsessores, eu tenho certeza. Eu bateria palma para esses caras, que eles são bons. A força deles é muito, muito forte. Eles chamam a atenção. Tem força. Ah, tá bom, vai. Você nem sabe o que você está enfrentando, carinha. Ai, é um teste de coragem. Você nem sabe quem você está lidando para dizer que é um teste de coragem. Tem força. Tem força. Tem força. Tem força. Tão todos ao redor. E aí, tem força. E aí, tem força. E aí, tem força. lugar com o cara, a maioria tá só observando, só observando, tipo, o que que esse cara tá fazendo aqui, sabe, tipo assim, vizinho noivo novo no bairro, entrou um vizinho noivo no bairro, quem é o cara, o que que ele tá fazendo aqui, o que que ele faz, tá todo mundo olhando, cara, ai eu fico louco com isso, lembra aquele cara que eu falei da direita, também chama atenção, ele tá começando a andar, os outros tão parados só observando, esse cara começou, ele já tá a dois metros à frente, significa que ele gostou desse carinha, significa que o carinha vai levar esse cara já pra passear, ele tá se aproximando, ele tá vindo, ah, mas você vai ter uma falta de ar maravilhosa vindo aí pra cima de você, caralho, vai olhando pra trás, ó, ele tá vindo, e quanto mais rápido você vai acelerando, mais rápido ele tá vindo, oh, 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 pra casa dele eu vou, nossa, o cara vai levar, pra quê, meu? ele está vindo tá vindo tá vindo olha que legal é um balde isso aí ele tá bem perto dele agora dois metros do cara pra esquerda ele tá vindo pela esquerda pela esquerda olha só, temos um Sherlock Holmes é um sapo eu queria que você virasse e falasse, olha, é um obsessor olha, que eu vou levar pra casa boa, queridão faz meleca olha a quantidade de obsessores que estão atrás de você olha que cena linda aqui, ó ele tá exatamente aqui, ó lado esquerdo, ó olha ele aqui, ó um, dois, uns três metros pra trás do cara ele tá aqui, ó tá? ele vai ser ele vai se conectar na parte dos pulmões vai afetar o sistema respiratório desse cara que é o ponto fraco dele tá aqui, ó pode pegar vai se conectar exatamente toda essa parte tá aqui, ó vai levar pra casa parabéns é o nosso herói meia, meia, meia com meia ou sem meia bom, vamos lá, tá? temos aqui o marginal que vai invadir propriedade particular aqui já acabou já não tem mais nada a não ser o cara saindo de lá tem uma imagem de uma mulher aqui sei lá o que que é isso ai, vamos bater um papo, tá? galera é, por mais que as pessoas não acreditem por mais que as pessoas façam chacota por mais que as pessoas falem porra, não tô vendo nada não significa que não exista tudo bem? de novo claramente foi nos dado o direito da matéria nós nascemos ficamos presos à matéria ou seja a necessidade de trabalhar de estudar de ser alguma coisa na vida não porque Deus quis porque a sociedade nos coloca mas a gente tem o nosso corpo físico nossos olhos são feitos para interpretar por meio de né o que nós temos ao nosso redor pegar, comer, beber e tudo mais interagir com o mundo nós temos os nossos sentidos tá? seja a audição a visão outros sentidos existe o sentido obviamente da consciência das percepções sensoriais que a maioria não possui por quê? porque nós ficamos presos exatamente a essa matéria as condições mais físicas as condições psíquicas e mais sensíveis ou sensitivas não são afloradas quando você não tem a consciência disso ou você não quer ter a consciência para isso então não significa que ela não exista mas significa que ela não é utilizada ou não é útil ou não se faz útil pra mim nessa existência mas a partir do momento em que as pessoas tem o despertar dessa consciência essa consciência ela pode ser expandida e as percepções desses seres da nossa existência da nossa espiritualidade começa a se fazer mais lógica aos olhos daqueles que conseguem vivenciar isso de novo se você não acredita é o seu direito mas não significa que não exista nós temos que buscar conhecer tudo que a vida nos proporciona inclusive a espiritualidade ou a religiosidade se realmente esse túnel ele possui essas lendas se esse túnel possui essa condição onde esses seres estão presos a gente vai analisar e vamos interpretar utilizando todas as habilidades sensoriais possíveis uma clara audiência clara evidência todo tipo de percepção e aí surge realmente a consciência desses seres para demonstrar que sim tem algo acontecendo aí então há certas pessoas que possuem essa habilidade facilmente consegue detectá-los mas não necessariamente consegue interagir com eles ou fazer algo por eles quando um cara cético porque para entrar no lugar desse ou você é um baita cara desenvolvido que tem habilidades bem desenvolvidas e pode fazer algo por esses seres aí você vai lá e realmente fala olha eu estou fazendo por uma causa nobre eu vou limpar esse túnel eu vou retirar vou fazer com que todos esses seres sejam encaminhados mas se for para invadir uma propriedade particular só para brincar de filmar uma lenda ou tentar desmistificar algo que você não acredita cara não faça fica em casa eu vou jogar videogame tá bom isso vale para os ditos entre aspas caça-fantasmas aventureiros brasileiros tá entre aspas por quê porque não estou falando do caça-fantasmas Brasil mas sim estou falando de pessoas que são curiosas dentro desse meio não possuem habilidades sensitivas nenhuma e vão fuçar em lugares só para ah que legal vamos tentar aqui ganhar views ganhar likes e vamos invadir uma propriedade particular e desrespeitar tudo de uma vez fazer balbúrdia e se dá mal se dá mal porque ou acabam respondendo por um processo porque invasão de propriedade é crime ou porque realmente acabam ganhando na banalização e todo mundo começa a tirar barato da sua cara em algum momento porque cara se você não acredita e você não consegue fazer nada pelas famílias ou por esses seres não o faça aqui a gente tem realmente uma situação bem complicada pessoas que faleceram estão aí perdidas há necessidade da gente ter respeito por essas pessoas há necessidade da gente poder encaminhar esses seres e fazer com que eles tenham o mesmo direito que nós de continuar a sua existência continuar o processo de reencarnação ter o direito a ter uma vida decente longe de aflições maus tratos situações ruins que eles passaram sobre a mão de outras pessoas que maltrataram que mataram que roubaram que deixaram essas pessoas nessas condições a gente tem que ter realmente não sei se piedade é uma palavra séria mas compaixão é a que mais se encaixa nesses critérios ter um compaixão pelo próximo tá infelizmente a gente vive num mundo onde a violência impera onde a agressividade impera onde o desrespeito impera seja o desrespeito físico por uma pessoa pela sua cor pela sua raça etnia o que for sexualidade ou mesmo o desrespeito por questões emocionais e mentais advindas de um ser humano então infelizmente nós temos isso e agora obviamente a religiosidade o desrespeito de religião se torna mais mais forte entre as pessoas principalmente no Brasil tá o desrespeito aqui é assustador mas é isso tá bom esse tipo de coisa não se faz não aconselho pessoas a entrarem nesses lugares então pessoal do Japão por favor não vá nesses lugares é extremamente delicado eu vou pensar no que eu posso fazer pra ajudar esses seres porque não é justo esse tipo de condição mas eu quero que esse cara realmente leve uma figurinha pra sua casa pra que ele aprenda a não fazer mais isso não é maldade mas é ação e reação o cara invadiu um lugar que não deveria vai levar uma coisinha pra casa pra que ele pense duas vezes antes de fazer isso ação e reação tá bom cara que tenso eu fico impressionado quando eu vejo esses seres é eu vou ver o que fazer não acho justo esse tipo de condição não é injusta bom eu agradeço eu agradeço mesmo assim quem me mandou esse tipo de análise é um tipo de análise que eu fico impressionado cativa impressiona faz com que a gente reflita cada vez mais sobre a vida e as condições que a vida nos coloca tá eu quero agradecer de novo a todos muito obrigado tá obrigado de coração por assistir aí o canal sinto por isso eu fico mexido fico não acho justo de novo seria bem interessante que se a vida fosse mais justa as pessoas ou as pessoas tivessem pelo menos a decência de deixar os outros em paz mas não não conseguem bom eu só quero deixar os recados finais antes de encerrar para aqueles que querem passar pelos tratamentos pelas limpezas de casa que nós disponibilizamos aqui no canal considerando que eu Rodrigo sou um terapeuta um psicoterapeuta licenciado internacionalmente e nacionalmente por institutos sérios que me habilitam me dão a capacidade de poder complementar a medicina tradicional por meios de técnicas realmente validadas no oriente as quais nós temos uma resposta muito boa das pessoas que estão passando pelos tratamentos leia-se em duas playlists que nós disponibilizamos aqui uma só para tratamentos que vocês podem ver que são os depoimentos dos pacientes e outra que é a limpeza de casas como realmente o processo ocorre para todos que querem passar por esses tratamentos ou as limpezas de casa devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas arroba gmail.com de novo limpezadecasas arroba gmail.com limpeza com um z tá gente tá na descrição do vídeo como se escreve direito este endereço de e-mail para aqueles que querem ajudar o canal nós temos dois sistemas de doação um sistema seja membro que você clica aqui e doa oito reais para a gente continuar firme e forte na plataforma ou mesmo pelo paypal que daí você pode doar qualquer tipo de valor que também nos ajuda bastante aqui e por último nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós e bons sustos Obrigado.